Ganso, geralmente, ele diz assim, sonhou com um ganso, o ganso era grande, pode ser um anjo, e pode ser uma pessoa, uma pessoa muito especial. Ele era grande e branco, então pelo fato de ele ser branco, ele é do seu convívio ou da sua família. E veio correndo para me agarrar, pastor, e eu não corria. Então existe uma amizade entre você e o ganso. Esse ganso pode ser seu marido, se você for casada, pode ser seu namorado, se você for solteira. O ganso também pode representar uma mulher, uma gança. Mas esse ganso é bom, porque ele estava correndo, ele agarrando. É que a pessoa fica brincando aqui, o ganso, segura o ganso, amarra o ganso. Não, quem é esse ganso? A pessoa fica brincando. Mas assim, esse ganso é uma pessoa, mas pelo comportamento do ganso, é uma pessoa boa, que gosta de você. Pode ser seu marido. O ganso era grande e branco. Agora, ele passa a ser espírito ou anjo se ele for enorme. Esse ganso, pelo fato de ser grande, pode significar uma pessoa de autoridade ou de posses. É uma pessoa. Esse ganso está mais para uma pessoa. E eu tentava me soltar, pois me incomodava. Aí já é um detalhe, está vendo? O ganso agarrava ela, mas incomodava. Então, pode ser alguém que esteja apaixonado por você ou apaixonou por você. Será que é meu tonhão, pastor? Sim, isso é uma pessoa. Mas se for o tonhão, não solta não, agarra o ganso, segura o ganso, segura o ganso. Pegue o ganso pelo braço e agarre pelo meio. Então, assim, o ganso tem muita questão sexual, muito mesmo. A questão de amor, de carinho e de força. O cisnei é um ganso. Sabia? Só que o cisnei é um ganso chique. Tá? É. Mas o cisnei é um ganso. O ganso é um pássaro, né? É. Então, a Cristina... É meu tonhão, pastor. Pode ser seu tonhão. Agora, não seja chato com ele, não, tá? Porque esse fato de você ser sufocada, né? Às vezes, o homem apaixonado pela mulher, a mulher acha ruim, né? É. O ganso é uma ave bonita, é mais bonita. E o pescoço? É. O ganso, o cisnei, é por isso que o animal da marinha é o ganso, né? Tem a dança do cisnei, né? É. Tomara que eu sonhe com o ganso Y. É. Agarra o ganso. Eita. Ele agarrava o teu pescoço, é. Então, é uma pessoa que te ama muito, tá? Esse ganso está muito safado. É. Mas, assim, quando alguém se apaixonar por você, né? Não se sinta incomodado, não, tá? É. Esse ganso, ele está incomodando porque ele está abraçando você. Ele não está picando você. Ele não está bicando. Ele não está maltratando em nada. Ele gostou de você. Esse ganso é uma pessoa. Apesar de ser grande, né? A polêmica do ganso, Cristina, Cristina. Agarra o ganso ou solta o ganso? Agarra e solta. É. O ganso também pode representar mulheres, né? Essas meninas. É. Os comentários. É. Eu não posso nem dizer os comentários aqui, ó. É. Então, assim, esse ganso é uma pessoa e uma pessoa especial. Né? É. Não tem conotação sexual. Tem mais conotação amorosa, né? É. É. Está vindo um marinheiro na sua vida? Marinheiro papai. As interpretações são muitas aqui, né? Porque esse ganso que você sonhou, é um marinheiro que vai se apaixonar por você. Olha, não. É uma pessoa. Né? É. O ganso está rendendo, pastor. Ó, o pessoal gostou da ideia do ganso. Segura o ganso. Amarra o ganso. Segura o ganso. Tão, 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 tão. Segura o ganso. Amarra o ganso. Segura o ganso. Tão, 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 tão. O ganso, não sei o que lá, não sei o que. Olha, porque não somente o ganso, mas galo, galinha, passarinho. Geralmente é pessoas. Está entendendo? A mulher liga para mim e diz, pastor, um passarinho pousou no meu ombro. O lado direito ou o lado esquerdo? Ela disse, direito. Eu digo, é uma pessoa que gosta de você. E era realmente a pessoa que gostava dela. Está entendendo? É um pássaro ferido ou é uma pessoa ferida? Um pássaro te beijando é uma pessoa te beijando. Ave de pena. Agora, o ganso, ele é menos violento do que o galo. O galo é mais possessivo. Então, quando o espiritual mostra que o seu tonhão é um galo, ele é muito possessivo, muito ciumento. Mas o ganso, ele, esse ganso aí é amoroso. Esse ganso quer coisa. É. Ele abraçava você pelo pescoço. Ele agarrava você. Você, sai, ganso safado. Sai. Sai, não. Só um pouquinho. Sai, sai, ganso. O ganso. Isso é representação espiritual. Como o mundo espiritual é maravilhoso, não é? É. Pastor, passarinho, não. Pastor, eu prefiro o ganso. Eita, mulher, gostou. O ganso é a preferência das femininas. Por quê? Só porque ele tem um pescoço grande, é? É. Olha, pastor, eu gostei do ganso. Eu não quero passarinho, não. Olha, ganso e o tonhão. Olha, a menina aqui do chato se apaixonou pelo ganso, velho. O ganso é dela. O ganso quer ela, tá? Deixa o ganso quieto. É. Então, esse ganso é uma pessoa. E uma pessoa que gosta muito de você. Mas, às vezes, alguém gostar da gente, cansa. Né? Sufoca um pouquinho. Esse ganso não está fazendo mal nenhum a você. Então, meu amigo, segura o ganso. E beija o ganso. E o ganso, tan, 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 tan. Esse ganso está querendo. Abra os olhos. Cuidado. Cuidado não, tá? É. Cada um tem seus interesses na vida. Olha. Acho que queria mesmo. É. O ganso queria coisa. Esse ganso é uma pessoa que gosta de você. A vida não é assim? Não é bom? Então, cante a música. Segura o ganso. Amarra o ganso. Amarrar, né? Por não, ele vai embora. Segura o ganso, tan, 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 tan. Segura o ganso. Amarra o ganso. Segura o ganso, tan, 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 tan. Pegue o ganso, pegue o ganso pelo meio. Dê um beijo na boca dele e abrace ele. Profetiza para nós, pastor. Para Deus mandar gansos para nós. Eita, mulher, tudo que é ganso agora. Manda ganso para essas meninas. Gansos gigantescos, tonhões da vida, meu Deus. Deus, elas estão querendo um ganso para amarrar. E o ganso tem que ter água, né? Mas não amarre o pé do ganso, não, para ele não se afogar. Então, valorize o ganso que você tem em casa. O ganso, o pescoço dele não é muito grande, não. Mas não tem problema. É alguma coisa importante na sua vida. Gostaram demais da interpretação do sonho. Eu quero o ganso, pastor. Manda o ganso para eu. Tem que ir na fábrica de ganso, tá? Os gansos gigantes dos pescoços são duros, pescoços são grandes. Olha, as mulheres amaram o ganso. Segura o ganso, amai o ganso. Essa palavra não pode dizer, não. Lá, 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 o ganso, tan, 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 tan. Eita. Pode dar banho, afogar, não. É. Então, Deus te abençoe e valorize quem gosta de você. Seja feliz, tá? O ganso é uma pessoa, tá?